Agora vamos ao vivo a Capitólio com o Jonathan Tavares. Oi Jonathan, bom dia. Oi Edgar, olá ouvintes da Onda West Multiplataforma. Estamos aqui no Marina, nesse exato momento, trazendo as informações. Estamos ao vivo aqui com o secretário de Estado e de Justiça de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. E ele vai falar para nós sobre essa mega operação que está acontecendo aqui em Capitólio, trazendo as informações. Secretaria, qual é o objetivo dessa operação aqui em Capitólio, mais uma vez? Bom dia, o objetivo é o mais variado, né? A apreensão de drogas, armamentos, fiscalização nas embarcações, fiscalização feita pela ANAC. Então é uma operação assim bem, bem, bem grande, bem extensa e já está vindo aí desde o finalzinho do Carnaval. A gente vê muitos policiais envolvidos, temos uma estrutura aqui. Quantas pessoas estão participando dessa operação? São mais de 500 policiais, mais de 200 viaturas envolvidas também na operação. São sete embarcações. Então, assim, é muita gente participando dessa operação aqui em Capitólio. O centro de... o centro integrado de comando, de controle, está instalado aqui no Marina. Ele vai ficar aqui quantos dias? Ele vai ficar aqui até domingo. Depois ele volta para Belo Horizonte. Mas até domingo o CICC vai permanecer aqui em Capitólio. Certo. Edgar, mais alguma informação direto aí do estúdio? Bom, Jonathan, é importante ressaltar aí com o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, cumprimentar ele por essa ação em Capitólio e também na região, porque Capitólio é uma região turística, vem muitos turistas visitantes, mas vem também muitas pessoas mal intencionadas. E isso, essa ação que a polícia, as forças de segurança fazem em Capitólio, isso é muito importante para quem mora em Capitólio, para quem vai visitar Capitólio, para a nossa região. Pede ele para comentar um pouquinho sobre isso, principalmente em locais onde há um fluxo de pessoas flutuante muito grande, os turistas, como eu disse, pessoas mal intencionadas, aproveitam situações para fazer alguma desordem na cidade. Secretário. É, a finalidade justamente é essa, porque em Minas, as pessoas têm que entender que aqui não é um bom lugar para se praticar químico. E na água isso vinha acontecendo com muita frequência, porque as pessoas tinham uma certa sensação de segurança aqui na água. Mas agora acabou. Então, com essa operação conjunta com a Marinha, a gente vai fazer operações constantes aqui em Capitólio e em toda Minas Gerais. Tá certo. Edgar, com você. Tantavares falando ao vivo de Capitólio. As forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, também a Receita Federal, uma série de órgãos e entidades estão em Capitólio a partir de hoje até o próximo domingo, fazendo uma operação, Operação Mar de Minas 3. Lembrando que outras duas operações já foram realizadas em Capitólio. Então, mais uma vez, se você passar por Capitólio, vê lá uma movimentação muito grande de policiais, e você pode ficar ciente que se trata disso, dessa operação que a Secretaria de Estado de Segurança Pública está realizando no município de Capitólio. A gente traz outras informações ao longo do dia e nas nossas redes sociais.